Agora é a hora ideal para a gente comprar linhas telefônicas, porque na Telesp teve vários boatos, enfim, as linhas abaixaram 20%, é isso mesmo, Sérgio? É isso mesmo, entendi. E agora já está começando a subir de novo. Está começando a subir de preço. Por isso que é a hora certinha de comprar linhas telefônicas, nem que seja só para você investir dinheiro. Então aqui na Teleparque, que você já conhece, que era com a gente há muito tempo, eles estão fazendo plano 10, ou seja, você compra a sua linha, seu telefone é instalado imediatamente e você paga em 10 parcelas fixas. Fica bem facilitado, né? Bem facilitado, já tem a linha, o uso imediato. E se você precisar de dinheiro rápido, o que você faz? Pega a sua linha telefônica, vende para ele e aí você recompra em 10 vezes fixas. E você paga no ato? No ato. Sabe, né gente? Eu nunca sabe, né? Está precisando de uma graninha, o que eu faço? Pega, vende seu telefone e você recompra e ele instale imediatamente. Quer dizer, você não vai ficar sem telefone e vai ficar com o dinheiro que você está precisando na mão rápido. Isso é super legal. Outra coisa, se você recebeu carta da Telesp, do telefone celular, e não quer, não está interessado em celular, você pode vender para ele, você está pagando quanto? R$ 1.500,00, querido. Estão pagando muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Então, se você não está interessado em celular, R$ 1.500,00 na sua mão, sem choro nem velho. Então, olha, tem mais do que motivos para você vir até a Teleparque. Sábado não abre, né? Não abre, Cris. Fica de segunda a sexta? Das 9h às 19h. E domingo também não abre? Domingo também não. É, só na folga, só na folga. Rua Domingos de Moraes, 2102, na Vila Mariana, o telefone é 575-7755. Teleparque, para você ter o telefone que você não tinha ou para você investir seu dinheiro. Não perca essa oportunidade. A hora é agora. A hora é agora.